Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Vamos ter o Duarte Oliveira, da equipa técnica do Petro de Luanda, botar-me em direto para a TV Bela. Está cumprindo o objetivo, o Petro de Luanda chega aos 66 pontos, é praticamente campeão municipal num jogo em que, para além da vertente ser campeão, cumpriu a vertente vitória que estava em jogo. Sim, mais uma vez 3 pontos, mas a exibição não foi tão conseguida como queríamos. Houve certos aspectos do jogo que devíamos ter estado melhor, que treinámos melhor e no jogo não saiu tão bem. E da mesma maneira que das outras vezes não era a vitória o mais importante, agora também não é. Os 3 pontos foram importantes sim, mas a exibição era o que nós estávamos à procura. Estamos à procura do melhor ataque, estamos à procura da melhor defesa do campeonato e esse é que é o nosso grande objetivo até ao fim. E qual é o sentimento, numa altura em que tenho praticamente as faixas de campeões já praticamente ganhas, encomendá-las, o objetivo, o sentimento, acredito que isso é sempre de satisfação, não é? Um sentimento alegre. Agora o objetivo mesmo é especificamente melhor ataque e melhor defesa. É melhor defesa, sim. O título será importante, mas os nossos títulos são os atletas na equipa principal, esse é que é o mais importante. TV Belas, juntos criamos a nossa história.